A ti eu vou clamar Pois tudo vem de ti E tudo está em ti Por ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais Me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim A ti eu vou clamar Pois tudo vem de ti E tudo está em ti Por ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais Teu amor jamais Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Novo amanhã Preparado pra mim Eu me revo aos teus pés És tudo o que eu preciso Eu me lanço aos teus braços Ou te encontro meu refúgio Jesus Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui O sol a me guiar É o sol a me guiar É o sol a me guiar Eu me guiar Eu me guiar Te eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me perdo aos Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus braços Hoje encontro meu refúgio Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso Eu me lanço aos Teus braços Hoje encontro meu refúgio Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Eu me lanço aos Teus 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 Eu me lanço aos Teus